Olá, estudantes! Como você está? Vamos para o nosso terceiro vídeo de informática? Bora lá! Let's go! Hard disk drive conhecido como HD HD Stick of RAM Nossa memória, Stick of RAM Aqui nós temos o Stick of RAM Que nós colocamos então no motherboard E também nós temos o fan e o cooler Que a gente vai esfriar o CPU Esse é o nosso CPU É uma alavanquinha lá, é só colocar Here, slot Onde nós colocamos o Stick of RAM E aqui, plugs Nós temos vários plugs na nossa motherboard Mouse, keyboard Que é o teclado, ok? Video e USB port USB port Here, power supply Aqui é lá DVD driver Também, onde colocamos os DVDs O flat cable Claro, para ligar o DVD Conectamos o flat cable Here Ok Power cable Power cable Esse aqui é o internet cable Internet cable Tem várias cores E aqui CPU CPU Que é o processor Então galera Vocês gostaram do vídeo? Entenderam? Então vamos lá Treina E tem outros dois vídeos aí no nosso canal Ok? Segue lá Curta E vamos aprender Ok? Até mais Tchau